Olá pessoal, hoje trago-vos aqui o vídeo do Book Haul de Outubro, dos livrinhos que eu comprei ou que troquei e são alguns. Alguns já viram no unboxing que eu fiz, mas outros não viram e estão aqui umas coisas muito boas. The Stone Cutter da Camila Lackbert, eu nunca li nada dela, foi uma troca que eu fiz com a Mafalda do canal A Outra Mafalda. É capaz de ser bom, aqui está. The Perks of Being a Wallflower, que eu já vi o filme, mas depois quando ler aqui o livro quero fazer uma review do livro com o filme novamente. The Grown Up, da Gillian Flynn, que eu já li este conto. When Hitler Stole Pink Rabbit, da Judith Kerr, que vai ser uma leitura conjunta com a Cláudia. The Auschwitz Violin, da Maria Ernst Anglana Anglada, que vai ser uma leitura conjunta com a Elsa do canal Ordem da Vida. O Full Dark No Stars, do Stephen King, que eu continuo a achar que isto foi uma troca, mas eu não fui ver. A Stephen King é sempre bom e é sempre bem-vindo. The Swimmer, o nadador, do Joaquin Zander, que é um thriller de conspiração. Love Lies, do Josie Lloyd e da Emmeline Reese, que é um chiclete. Diário de uma obsessão com The Clare Candle, que se a Raquel estiver interessada, podemos ler as duas, porque eu sei que ela tem. The Crane Wife, do Patrick Ness, que estou muito curiosa com este livro e também está, a leitura está para breve. Amizades Improváveis, Jonathan Harrison, comprei no Facebook a uma menina e também quero muito ler. E ela disse-me, não foi ela, foi a menina do canal Livro Aberto, ela disse-me que eu troquei os filmes e este filme vai sair agora em 2016, obrigadíssima pela dia. Stephen King, 4 estações, que tem 3 ou 4 contos muito bons, nomeadamente, não lembro, mas todos bons que alguns já vi em filme e foi comprado também no Facebook. As Cores da Branca, da Lara Morgato, também foi comprado no Facebook e é para ler agora no mês de Dezembro do projeto Ler os Nossos da Cláudia. Razões para Viver, um livro sobre o suicídio, do Matt Haig, comprado no Facebook. After, do Maurice Gleitzman, que é o terceiro livro daquele grupinho de livros, daquela história que eu ando a ler sobre uma criança no Holocausto e este comprei no Book Depository. As Filhas de Eva, foi uma compra que eu fiz ao Tiago, do Tiago's World. Aqui está, ele ofereceu-me este marcador muito giro do canal dele, o marcador do livro e escreveu-me aqui, cartinha de amor, muito querida. Tiago, eu de propósito não li quando te recebi o livro, li agora, é uma honra, até estou emocionada as coisas que tu contaste aqui e não tens que agradecer porque é sentido. Estou aqui muito, o livro vem como novo, ups, como novo, impecável. Alguia do Sun, da Jenny Nelson, comprei porque toda a gente diz muito bem e então eu estou muito expectante com este livro e a capa é fabulosa. O Rapazio Ponda, Cristina Norton, foi o Vasco Creepy que me falou nele, também é sobre o Holocausto. Justiça Cega foi uma recomendação da Beatriz Belo, do canal Beatriz Books, recebida, Chiado Editora. E agora, meus amigos, guardei uma relíquia para o fim. Vocês que me seguem sabem que eu não sou nada de, não ligo muito a edições caras ou baratas, não é isso, não ligo aquelas edições especiais, não ligo. Mas eu comprei aqui uma coisa que todos os meus livros, quando eu morrer, vão ser deixados a alguém, não é? Mas este é um legado que eu quero deixar, porque acho que nunca tive um livro assim e é espetacular. Sem palavras. Anne Frank, Biografia Gráfica em Colaboração com a Casa Anne Frank. Isto é a história da Anne Frank, como todos nós conhecemos, em banda desenhada no vinho. Olhem aqui esta riqueza. Ainda não li, claro. Isto é uma relíquia. Eu quero ser cremada, porque senão eu até dizia que queria isto no meu caixão. Creepy. Como amanhã é Halloween, posso estar a dizer estas barbaridades. Pronto, muito bonito. Espetacular. Vejam bem isto. Vejam bem aqui coisas. Tudo, Anne Frank. Tudo espetacular. Eu também estive na casa de Anne Frank, em Amsterdão. Mais fotografias. Este livro, apetece-me dar beijinhos, porque é espetacular. A sério, estou mesmo encantada com este livro. Pessoal, então foi o meu book haul de outubro. Se já leram alguma coisa, comentem. Se tiverem curiosidade em algum livro ou alguma coisa. Se quiserem fazer alguma leitura conjunta destes, digam alguma coisa para eu apontar no caderninho. Tchau!